Bom, então a gente partiu do... Então hoje a gente vai, como a Paula falou, a gente está fazendo um overview, partindo do que a gente desenvolveu na aula passada. O ponto de partida foi aquela discussão sobre o que seria um canvas, um checklist, vamos chamar assim de coisas. Ela mostrou para vocês esse pipeline do KDD, que é fundamental quando você quer fazer um trabalho que a gente chama de ciência dos dados. Mas a gente discutiu que só mostrar isso aqui como uma coisa teórica, pode parecer uma coisa meio abstrata. Então a nossa ideia agora vai ser fazer o seguinte, a gente vai começar de um problema. A gente vai partir de um problema e desse problema a gente vai tentar transitar por esse pipeline para resolver esse problema. A gente vai tentar entender porque isso é um problema de ciência dos dados, certo? Na aula passada a gente deu um contexto muito geral, não é? Agora eu vou trazer um problema mais específico, certo? E a gente vai tentar passar por esse pipeline e entender como a gente vai usar a ciência dos dados para resolver ele. Mas é claro que como na aula passada, a gente vai... Eu quero que vocês interajam. Vai ser um pouco diferente, a gente não vai ficar tanto tempo construindo o negócio. Agora vocês vão só dar um conjunto de contribuições iniciais para vocês pensarem no problema e a gente vai interagindo, tá certo? Isso aqui eu vou mostrar depois. Então, qual é o nosso problema? Tá? Bom, todo mundo sabe que muita, muita, muita gente, certo? Toma mais de um medicamento, não é? A gente está ficando... Até aí tem o pessoal da farmácia, os alunos especiais da farmácia são da farmácia? Vocês sabem? Farmacêutica? Aí, ó, vai ter uma pessoa aqui, ó. Quem for fazer equipe, junta com ela aí. Então, é... A gente sabe que muita gente toma mais de um medicamento, não é? E isso está ficando cada vez mais recorrente, não é? Não só porque os medicamentos estão se multiplicando, mas porque o acesso está ficando mais fácil e porque, enfim... E eu não sei se todo mundo sabe, mas nem sempre, quando você junta dois medicamentos, os efeitos colaterais, pode se gerar um novo efeito colateral que vem da combinação dos dois. Que não está nem na bula de um, nem na bula do outro, está certo? Então, você vai ler a bula de um, efeitos colaterais, ok. Você vai ler a bula do outro, efeitos colaterais, ok. Você junta os dois medicamentos, vai dar um efeito colateral que não estava previsto, está certo? Então, eu vou fazer com vocês como se faz com algumas empresas modernas, elas fazem entrevistas desse jeito. Elas jogam o problema para você e dizem, eu quero que você resolva esse problema. Como você resolveria? Então, agora eu queria que vocês pensassem, está certo? Pode ser individualmente, ou se vocês quiserem debater com os colegas, mas eu queria que vocês pensassem por um tempo. Não vai ser muito tempo. Vamos falar aí em uns cinco minutos. Eu queria que vocês pensassem, como vocês resolveriam esse problema, está certo? As pessoas estão usando, e você quer prever, certo? Se você quer prever, eu vou ainda mostrar, mas não, eu não vou falar nada, eu vou deixar vocês pensarem, está certo? Senão eu vou adiantar o problema. Tudo bem? Todo mundo entendeu qual é o problema? Todo mundo? Então, o problema é o seguinte, eu tenho dois medicamentos, está certo? Sei lá, sei lá, um medicamento contra, porque você tem problema de colesterol, aí você está tomando alguma droga. Eu vou perguntar para ela os nomes, ela vai falar dos nomes. Fala, eu estou brincando. Mas é um medicamento para colesterol e você toma um medicamento para pressão, por exemplo. Certo? Bom, a gente introduziu o colesterol. Aí, está vendo? Aí ela vai falar. É claro que ela deve saber, os médicos, isso... Não, na verdade, eu tenho que dizer que eu estou falando da parte mais da... De tecnologia, tá. Mas assim, ó, você está usando um remédio para colesterol e um remédio para pressão. Então, tudo bem? Você leu a bula de um, está certo? Tem lá efeitos colaterais. Tudo bem? Você leu a bula do outro, tem lá efeitos colaterais. Certo? Só que há efeitos colaterais que surgem, tá, da interação dos dois. Que não está nem na bula de um, nem na bula do outro. Entendeu? A minha questão que eu estou fazendo é, você conseguiria predizer isso? O que que você faria? Como você atuaria? Que forma você usaria dados, estatéticas, estatísticas, etc. Para predizer que A junto com B, isso é um trabalho que existe, tá, gente? Eu já sei a resposta porque o cara já fez. Então, eu estou em uma situação prática, mas vocês não. Então, como você predizeria que se eu juntar A com B, isso vai dar problema? Todo mundo entendeu? Então, eu quero que vocês peguem uma folha, porque, ó, uma parte da avaliação de vocês vai ser por essas entregas que vocês fazem na sala, tá certo? Eu quero que vocês peguem uma folha, escrevem o nome de vocês, tá? R.A. Se não tiver R.A., fala. Sou aluno especial, estou esperando R.A., sei lá, qualquer coisa. E eu quero que vocês escrevam como vocês fariam isso. Eu prefiro uma folha para cada um. Se vocês trabalharem em grupo, aí eu aceito que vocês coloquem o nome do grupo na folha, né? Então, eu vou ser meio provocador, assim. Vamos lá. Quem é que quer falar uma ideia de como vocês pensaram para fazer isso? Por exemplo, se eu tivesse uma base da dica física, um monte de medicamentos, quais são as substâncias que eles possuem? Quais são as substâncias que eu ofereço cada um deles? Aí, a combinação desses dois, eu procuraria aqueles que tenham maior comparação nessa soma, a uma dica lateral. Tá. Então, você quer olhar os medicamentos, os componentes que fazem eles e você quer fazer essa análise, tá certo? Vamos fazer uma conta, assim, de padaria, assim. Aquela conta que o cara faz no papel de padaria, assim. Quantas drogas você acha que existem? Alguém chuta um número aí? Eu acho que existe no mercado ou existe... Ah, é. Vendendo, é o que já vendeu, sei lá. Eu estava procurando o número exato, porque... Agora, porque foi... É uma informação que eu achei que eu tinha colocado aqui, mas eu não tinha. Mas eu peguei esse sistema aqui, que depois eu vou explicar o que é, que é o Drug Ontology. Ah, peraí. E o Drug Ontology tem 554.936 classes. Não necessariamente todas elas são drogas, mas são categorias acima de drogas. Mas a grande maioria deve ser drogas aí, tá certo? Então a gente está falando de meio milhão aí. E aí, se a gente fosse combinar par a par... Dá conta aí, a conta. Aí você vai ver os componentes dela. Ah, tá, entendi. É por isso que a pergunta, na verdade... Quando... É, agora entendi a pergunta. Eu dou as duas e você vai me dizer o que pode acontecer. É, na verdade, eu talvez formulei errado. Não muito bem a pergunta. A ideia é... É, a pergunta não está bem formulada. É porque a ideia seria detectar drogas que, combinadas, elas dariam efeitos não previstos. Qualquer par. Qualquer par. Qualquer par, é. Então o problema fica mais complicado, né? Alguém pensou nesse problema? E a minha foi mais ou menos, né? Não, não. Três, três. Eu não vou trazer esse problema, porque dois já está difícil de tratar. Três é muito difícil. Você tem uma base de efeitos adversos. Bom esse caminho. Verificar agora as características relacionadas entre esses efeitos. Vai ver características principais ou globais. Mais ou menos na ideia de classificar. Alguma coisa que fosse uma polícia. E que eu consiga... Bom isso aí. Vamos começar dessa pegada. Eu ainda vou pedir mais para vocês. Vamos começar dessa pegada de efeitos adversos. Onde eu vou buscar efeitos adversos? Na bula. Na bula é um lugar. Tá? Mas... Vocês sabem... Vocês acham que alguém estuda, por exemplo, efeitos adversos combinados? Alguém avisa, por exemplo... Eu tomei tal coisa com tal coisa e deu zika. Não é a doença. Deu problema. Vocês sabem isso? Tem banco de dados para isso. Tem banco de dados para isso. Exatamente. Então, o que eu estou puxando para vocês é um trabalho que existe. Esse TED Talk que eu recomendo que vocês assistam. Vale muito a pena. Depois tem um artigo científico dele que eu também acho que vale a pena ler. Mas tem o TED Talk dele que vale muito a pena. Onde ele fala não só sobre a pesquisa dele, mas por que a ciência dos dados é fundamental e o que é que distingue ela de outras coisas. Então, a primeira questão que eu queria trazer para vocês é por que a ciência dos dados? Por que não usar outra coisa? Tá? Alguém sabe o que responder nessa pergunta? Por que a ciência dos dados? É, porque, assim, você pode confiar na experiência do tio lá, doutor, lá e tal. Você pode confiar nisso. Mas, como isso é preciso? Quantos remédios, quantos medicamentos ele conhece? Então, existe um sistema. Na verdade, eu devia ter mostrado o sistema antes de... Então, vocês têm sistemas que são sistemas que fazem... Onde você faz um registro. Toda vez que você tem algum efeito colateral, algum problema, você reporta. Tá certo? E nesses sistemas, eles também tentam encontrar... A FDA, por exemplo, tem um sistema. Eles tentam encontrar efeitos que podem ter sido causados por usos combinados de drogas. Eles fazem... Nesses sistemas, eles fazem perguntas sobre isso. Tá certo? Aí, a minha pergunta é o seguinte. Quantos eventos desses você acha que foram reportados na FDA entre 2004 e 2009? A gente tá falando de 5 anos. Quantos eventos foram reportados lá? 10 mil? 100 mil? 1 milhão, 851, 171. No Canadá, 300 mil. Cara, qualquer número que a gente pegar é grande. Certo? Ah, mais de 1 milhão é ok. Ok? Depende. Você vai cruzar isso com mais não sei quantas mil drogas, milhões de mil drogas, com mais não sei quantas... O problema não é só o volume de dados. É na hora que você começa a cruzar esses dados. Na hora que você começa a combinar A com B, é que o negócio começa a ficar muito grande. Tá certo? Tá, tudo bem. Aí você vai olhar lá esses registros, né? Ela foi lá, registrou, você foi lá, olha. O que você vai tirar disso aí? A ideia que você vai encontrar essas características é que a gente simula a sua ordem desses efeitos. Você vai tentar fazer algum tipo de atormento, né? Vai tentar sair grupos aí desses efeitos, né? Você vai tentar criar grupos? Exatamente. Clusters, alguma coisa assim? Mas baseado em que exatamente? Na química do negócio ou no... Na química do negócio. Na química de estrutura, semelhança, coneta. Você vai procurar escritores coletulares, que são basicamente únicas de gênero, 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 né? É, quão complexo é isso? Vamos pensar, primeiro, vamos pensar o seguinte, porque tem muita gente, tem tantos, dez tipos de coisas. Ah, vamos pegar a química do negócio, as moléculas e tal. A gente vai avançar mais em outros bancos e vocês vão entender que os caras estão coletando dados para fazer isso. Só que a questão é quão complexo é isso? É o seguinte, olha, a estrutura molecular pode interagir com N coisas dentro do nosso organismo. Pode gerar N efeitos. O nosso organismo já é tremendamente complexo, tá certo? E você está falando de duas coisas atuando ao mesmo tempo. Tá? É muito difícil esse problema. É possível ir por esse caminho. Lá na frente talvez a gente consiga, mas é um caminho bem difícil ainda. Certo? Vocês acham que o que vocês têm hoje, por exemplo, pegando dados dessa galera que está lá reportando problemas. Até, vocês acham que a gente consegue de alguma maneira estimar alguma coisa? Vai seguir os problemas, os serviços colaterais e você vai ter, talvez não, mas se a pessoa tomou normalmente também, ela importou. Tomando isso e isso aqui, o tipo desse efeito. Você tem como tentar construir uma base de dados com isso, não está separada. Você vai tentar, é, então, aí a gente tem um problema que é o seguinte, teve um cidadão lá que falou que teve um negócio, né? Ah, tomou um negócio, o cara tomou um medicamento A com o medicamento B e teve um treco lá. Primeiro que, eu não sei se o cara teve treco porque tomou um medicamento A com o medicamento B, né? Porque ele podia estar tendo um outro negócio lá e que ele não escreveu lá na hora de reportar. Ou ele estava tomando um terceiro medicamento que ele não escreveu. Ou ele, né? É, quanto eu consigo... Tem, oi? A gente não tem verificação, tem pessoas que não eram mesmo, as pessoas que tiveram mesmo que eu sei. Certo, essa é a estatística mais simples, é boa, é um bom ponto de partida. Eu vou tentar ver o seguinte, se tem alguma coisa que está fora do comportamento normal, assim, né? Tipo assim, pô, uma coisa é uma pessoa, outra coisa são dez pessoas, outra coisa são... Então, eu posso começar agora a tentar, e aí a gente, quando for falar de estatística, a gente pode falar um pouco disso, eu posso tentar ver se tem alguma coisa que está saindo ali do que eu consideraria o normal. É isso? Tem alguma coisa que eu posso considerar o normal? Eu conseguiria dizer, assim, o que seria esperado? Eu consigo usar a estatística para isso? Então, vamos lá. Na verdade, aqui, a gente já respondeu porque data science. Agora, tem as fontes de dados, que é o começo lá do pipeline, que a Paula apresentou. Tá certo? E eu já mostrei para vocês que uma das fontes de dados são os FDA, esses Adversary iSystems, que você pode pegar dados. Quantas fontes de dados, nessa pesquisa, vocês acham que os caras usaram? Eles foram só nessa FDA e puxaram tudo e resolveram o problema? Não. Se fosse só isso, eu não estava fazendo a pergunta, né? Quantas, assim? Chuta um número de fontes, assim, diferentes. Tá? Ó, aqui eu peguei uma seção do artigo que fala das fontes de dados. Pode ser que tenha outras, menores, outras coisas que eles usaram ali no meio. Mas aqui é a parte mais importante, onde o cara fala assim, olha, eu usei isso, eu usei isso. Isso é muito importante para a reprodutibilidade. E mais recentemente, agora, está se incentivando muito ao cara publicar os dados, junto. Tá certo? Com o negócio. Para você poder, de repente, até reproduzir o experimento do cara. Então, ele pegou lá, ó. 1.851.000 do FDA. Pegou mais desse CIDER aí. Tá? Canadá MediEffect, Drug Bank, Matador, Fiz Active Drug Screening Program, Independente Database, tala lá. Aí, eu vou ter um outro problema. Qual é o outro problema? A cada um da graça. Hã? A cada um do seu padrão. Ah! Para você ver que o negócio não é tão facinho assim, né? Quando a Paula estava falando assim, não é só o Machine Learning. Mas quando chegar no Machine Learning, a máquina está rindo. Já teve um trabalhão, agora eu só vou chegar aqui e achar que não. Não é assim, não. Mas assim, tem mais um monte de coisa envolvida, né? Então, por exemplo, a gente tem toda essa parte aqui, olha. A gente vai ter que pré-processar e transformar os dados. Dificilmente o negócio vai estar do jeitão que você quer. Comigo nunca aconteceu, tá? Não sei se alguém pode reportar onde eu entrei lá, googlei e apareceu o negócio do jeitão que eu queria. Eu nunca vi, tá? Então, como não está do jeitão que você quer, você vai perder um tempo nisso aqui. Precisa conhecer técnica para isso? Ciência dos dados vai nos ajudar para isso? Sim! Tem um monte de coisa aí no meio que vai ajudar a gente. A gente vai tratar dessas coisas aqui, tá certo? Mas eu quero tratar só uma, por enquanto, que é uma coisa que foi usada nessa pesquisa e que é uma coisa que é muito suposta na ciência dos dados, que é o seguinte. Cada vez mais, esse pessoal está começando a entender que as pessoas precisam integrar os dados. E estão começando a entender a importância de conectar A com B com C, tá certo? E aí, o que você vai fazer para isso? Então, tem uma... Olha só, a gente não está aprofundando em nada, tá gente? Eu estou fazendo um pouco assim. A nossa intenção, minha da Paula, essa aula próxima é tipo dar um... Um rasante, né? Para vocês terem um conjunto, um arcabouço de noções para vocês escolherem o que vocês vão fazer com o projeto de vocês. Depois a gente vai pegar algumas dessas coisas e vai descer. Tá? Então, eu estou falando da ontologia web semântica, mas na verdade, na verdade, não é só isso. Mas é a ideia do seguinte. Ah, tá bom. Eu peguei esse banco e peguei esse banco, certo? E aí, eu quero ligar A com B. Muito bem. Na área de bancos de dados, tem trusilhões de trabalhos. A gente é uma parte do meu doutorado estudando esse negócio. Como é que integra banco de dados. E lá, 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 lá. E é uma panaceia, porque o cara, desde... A estrutura do banco, como ele usa o nome dos registros. Isso pode tomar muito mais tempo do que tudo mais, se você não tomar cuidado. Tá certo? Bom, esses caras estão percebendo o seguinte. Bom, o que eu estou chamando de web semântica ou ontologia? Que é a raiz do que eu quero mostrar para vocês. A ideia básica é... Imagina que um ser humano vê uma árvore. Tá certo? Então, ele vai ter um reconhecimento padrão na mente dele, isso aqui, ele vai falar a árvore. Tudo bem? Bom, essa é a forma que a gente usa até hoje ainda, para, entre nós, fazer a interoperabilidade. Símbolos comuns, coisas comuns. Para isso, isso não é muito bom para a máquina. Tem gente que fala assim, ah, eu vou trabalhar com a máquina para ela reconhecer padrão. E ela vai interpretar. Então, por exemplo, eu não precisaria me preocupar. Eu deixo a máquina ler um banco, ler o outro e ele vai tentar fazer o match por conta dele das coisas. É uma área possível. Às vezes a gente apela para ela. Mas a web semântica, a ideia, é rotular essa árvore de alguma maneira que a máquina consiga ler e interpretar. Por que a máquina consiga ler e interpretar? Porque quanto mais a gente puder jogar o trabalho da integração para a máquina, melhor. Porque eu não quero ficar eu olhando. Imagina, 500 mil drogas. Ah, só chama os estagiários, ó, três estagiários para... 500 mil drogas, a gente vai dividir por três, tá? Cada um vai olhar no banco A e no banco B e vai ver se é a mesma, tá certo? Eu quero isso até o fim da semana, obrigado. Não, não vai fazer isso, tá certo? Então, você precisa realmente ter um jeito da máquina. Mas ela tem que ganhar certa autonomia. Ela não pode ficar muito presa, né? Você tem que fazer isso, acontecer isso. Então, realmente, hoje em dia, eu quero mostrar para vocês isso na prática. Por exemplo, vamos pegar uma das bases que esses caretas usaram, tá certo? Que é o drug bank. Esse careta aqui, ó. Essa é uma das bases que eles usaram, tudo bem? Aí, eu vou chegar nessa base aqui e vou dizer assim, tá, ok, vamos botar uma droga aqui, certo? Aspirin. Certo? Tá, legal. Aí, ele vai trazer a Aspirin, ok, legalzinho. Aí, tem um texto que você leu ali. Só que aí você vai começar a identificar umas coisas. A session number, DB0, APR, que números são esses? O que são essas coisas? Então, mais e mais, você vai perceber, e eu vou mostrar mais aqui para baixo, que esses bancos, eles têm usado princípios, que a gente vai depois discutir aqui, que são usados na web semântica. Você não precisa usar tudo, mas, por exemplo, identificação única na web. Esses caras usam muito, tá? Então, eu vou mostrar um exemplo aqui. Peraí, deixa eu ver. É que esse negócio é bem grandão. Não, vamos pegar a Biointeractions, por exemplo. Que são interações biológicas, tá certo? Aí, você vai pegar uma Biointeraction dessa aqui. Aí, você vai ver aqui o seguinte, olha. Não, é no Biointeraction. Tá vendo? Mostrando a hora, assim, dessas coisas, isso. Peraí, não é isso que eu quero mostrar. Enzimas. Ah, enzimas, pronto. Aí, em enzimas, ele vai mostrar as enzimas que são alvo, né? Que ele chama Target, tá? E aí, você vai ver aqui, olha. Uniprot ID. O que é Uniprot ID? Hum, Uniprot ID. Aí, você clica aqui. O que ele vai fazer? Ele vai abrir o Uniprot. O que é Uniprot? Uniprot é um outro banco. Um outro banco que cataloga proteínas. Certo? Bom. Aí, significa o seguinte. Ele está usando o identificador único aqui. que é esse que eu consigo clicar, na verdade, mas que isso também serve como identificador único na web. Que vai me permitir linkar essa base com essa base. O que significa o seguinte? Esses caras que fizeram a integração, eles vão se aproveitar muito dessas facilidades. Tá certo? Porque você imagina que você quer pegar oito bases, dez bases, 500 mil registros, um milhão de registros. Você não vai conseguir realmente ir na mão e ir lá e fazer essa integração. Então, eu mostrei só um overview de que, além, é claro, eu mostrei um pouco sobre essa parte de que você pode usar identificações únicas, que é uma das principais coisas que têm sido exploradas muito na web semântica, mas depois a gente vai ver também que tem a parte das categorizações. Você categoriza as coisas, você classifica, não é? Isso é subcategoria daquilo e assim por diante. Tá certo? Bom, ok, eu só dei um, né, da parte de transformação. Agora vamos falar como ele fez a análise. Tá? E agora que eu dei mais um, eu queria ouvir mais vocês. Vamos lá. Eu queria que outros falassem sobre como pensaram em resolver isso. Do ponto de vista da técnica. Pode. Ah, você pensou em fazer o experimento mesmo. Entendi. É, essa é uma possibilidade. Isso se usa, quer dizer, eu não sei se tem o caso de se usar com os dois juntos, né? É, porque aí talvez seja difícil achar esses caras. Eu não sei. Eu não sei se existe esse tipo de coisa. Eu tô falando, eu tô falando, mas eu não conheço a área específica. Se tem, talvez a farmacêutica pode falar. Se os caras fazem testes e dois medicamentos juntos. Então, aí, então... Só que é difícil fazer esse teste de um dos outros medicamentos juntos. Então, a gente tá fazendo... É. 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 E nesse caso, assim, ok. Né? É uma possibilidade. Só que a gente tá lidando com uma... Uma estratégia um... Um pouco mais tradicional, vamos falar assim. Não quer dizer que ela não vai desaparecer. Ela vai continuar acontecendo porque a gente precisa dos dados que ela produz para poder fazer os nossos alunos, tá certo? Só que quando a gente fala em Data Science, às vezes... E uma vez, eu tava ouvindo uma coisa que é muito interessante numa palestra que eu assisti na época, que começou a se falar em Data Science, que ele dizia assim... Na época, se falava muito do HIV, da AIDS, né? O cara falava... A gente pode... Pode ser que a gente já tenha a resposta da cura da AIDS nos dados que a gente tem. Sem precisar coletar mais dados. Só precisa ter um jeito de combinar isso. Então, o que eu quis dizer? A mesma coisa que ela poderia coletar fazendo experimento, ela pode coletar pessoas que já estão tomando. Porque tem pessoas que tomam... Tem pessoas que tomam dois, tem pessoas que tomam o outro e tem pessoas que não tomam nenhum. Então, ela não vai no mapa certo. Exatamente. Então, os cobaios que já estão tomando. Exatamente. Oi? Você poderia buscar na literatura... É... 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 Sim. Eu vou mostrar um exemplo. Não... Hoje, se der tempo, eu mostro. Mas eu vou mostrar um exemplo. Que eles saíram justamente isso. Eles puxaram dados da literatura. E isso também, graças ao que eu mostrei aqui, que eu vou sempre estar repetindo, que a gente está cada vez mais sistematizando... Por exemplo, os artigos médicos na área de saúde, hoje, são todos catalogados usando ontologias ou algum tipo de base de conhecimento. E aí, você consegue, por exemplo, ir atrás dos artigos que você acha que tem a informação que você precisa. E tem um trabalho que eu vou mostrar que faz exatamente isso. O que mais? Bom, vocês entenderam o que ele falou? De você ir na literatura e ver se tem conhecimento latente ali, né? Se tem informação que você não... O que mais? Alguém quer mais falar? A posteriori, né? Dados resistentes. E aí? Qual é a diferença que vocês acham que tem? É, o que você está falando é de proveniência, né? Quando a gente fala de internet, é claro, a gente não está imaginando que... Não, não, mas é uma informação importante, porque, na verdade, é assim, tem uma matéria que eu ensino que é de componente software e que agora me ocorreu uma coisa que eles falam lá que vale aqui, né? Quando a gente ensina a trabalhar componente software, a gente diz que o seu sistema é tão frágil quanto o seu componente mais frágil, né? E a mesma coisa a gente pode imaginar para os dados, né? Se você combina vários dados de fontes, talvez, o seu resultado é tão frágil quanto a sua fonte mais frágil. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Mas, é claro, a gente tem que tomar cuidado. A gente não está imaginando que vai pegar em qualquer site de internet, né? Esses sites que eu mostrei aqui para vocês, eles têm organizações e têm proveniências por trás desse negócio aí, certo? Pessoas que fazem a curadoria. Oi? Você está falando que no primeiro caso tem uma intervenção, o segundo não. Oi? A coisa que trabalha com pesquisa, com pessoas, você não vai fazer a internação do outro. Não vai pegar medicamentos que são mais comuns, se é um medicamento de pressão alta e o uso do diabético. Se tiver uma correlação entre eles, será que vale a pena que você faça uma análise? E é o ponto de dar isso, exatamente, para você ver quais são as reações entre o grupo de controle e o grupo de controle. O que é isso? A gente tem dois e o vizinho vai estar muito mais. Eu consigo fazer a mesma coisa? O que é feito esse dado, ou um grande grupo de dados fráxicos? A gente tem que estar ciente disso. A questão do controle, ele faz um certo produto de característica que tem que ser mais entre as nossas instituições, mas é controlado. O que é um experimento de sentido ideal? É você ter só um ponto de trabalho de uso e todo o resto do que não fiz. Certo? No momento popular, você tem que fazer o máximo disso, você tem que fazer as duas condições. Em sensibilidade, tipicamente, por mais que você zere ou vá em boa fonte, você talvez tenha que ter um pouco de mão disso em prol do volume. E aí, a pessoa estatística é muito importante. Então, seja, 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 um momento que vai ter mão de coisas em prol de outros, certo? Não sei se você já tem aquele experimento de você ter, sei lá, um recipiente cheio de chiclete, ou qualquer coisa, e você pede para que se estimarem o segundo de volta. se você conseguir um rio muito grande de pessoas que olham a curular, não discutem, aí a gente consegue mostrar que a média é a prova mais próxima, porque parte de baixo dos postos, o curular é o caminho normal, etc. Então, eu acho que é bom levar esse tipo de coisa em consideração também, não existe milagre, assim, é tudo sem dólar, na vida sempre tem isso. É verdade, eu acho que esse aspecto que ela levantou do grande volume, é uma chave que a gente tem usado muito hoje em dia, muito. Porque a gente, às vezes, sabe que, se a gente coleta dados, por exemplo, se a gente falar assim, ah, tem pessoas que entram na internet e relatam que teve efeitos colaterais por causa de uma droga. Ah, mas não pode ter um cara que está perda a vida lá com uma empresa, porque eles cobraram o negócio que não deveriam cobrar e ou o medicamento está muito caro e ele resolve se vingar, entra lá e faz um negócio. testando. Testando. É, isso é bem normal. acho que nem onde tem a gente vai ter. É, é. É, mas veja, ainda assim, tem um propósito para as situações diferentes, né? É, existe, na verdade, uma hierarquia de coisas. Uma coisa que é muito bacana fazer sempre é você ter, assim, um experimento em the wild, com tantos volumes de dados, e aí você tira com tantos volumes de dados e você tem que reproduzir o computador. Você consegue reproduzir o computador ou você não pode reproduzir. É, tem uma coisa parecida nisso aqui, não é exatamente isso que ela falou nesse experimento que ele fez aqui. Então vamos avançar nesse careto aqui. Vamos pensar de técnica. E eu gosto de mostrar esse exemplo e eu estou gostando de começar com exemplos que às vezes não é o que vocês vão responder. tá certo? Porque muita gente já diria de cara, ah, esse cara usou machine learning. Ele podia ter usado, na verdade, não é que ele não poderia, tá certo? Só que esse cara usou uma técnica estatística, tá certo? E isso é bem interessante, eu não vou entrar a fundo em detalhes, tá certo? Mas basicamente, o que ele fez, falando em linhas gerais, foi o seguinte, é, quando você analisa os os reports, né, quando você analisa os registros e analisa aquelas duas drogas, você tem o que você consideraria os efeitos combinados esperados, tá certo? Então ele conseguiu, e você vai ver isso no artigo, inclusive construiu um modelo que ele chama de reports sintéticos, é como se fosse assim, ele estima o que seria o que aconteceria, e aí você vai achar coisas que são não esperadas, pô, peraí, isso aqui, como é que isso aconteceu, tá certo? É, e, então, e você vai analisar a quantidade desses eventos não esperados, tá certo? E essa, e essa medida, tá certo? É, essa, esse modelo pra, pra, poder saber o que que se espera, é baseado também no que, no que tava esperado de outros medicamentos. Então ele fez, ele criou esse modelo, tá? É, então, ele usa isso, exatamente isso, ó, ele tá olhando uma, que esse cara tem uma proporção maior do que a proporção vista nas outras drogas. Então ele, ele chega ali e olha assim, olha, tem alguma coisa ali que, é, não, não, tem alguma coisa que não tava esperado, tá certo? E aí, nesse trabalho, é interessante que ele achou, por exemplo, que, a, 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 a gente está falando são termos de análise de eletrocardiograma, que tinham eventos inesperados no eletrocardiograma que não foram reportados como sendo a interação das duas drogas. Então eles fizeram uma hipótese. Nós achamos que isso acontece com a interação das duas drogas. É um pouco o que a Paula falou. Eles começaram de um número massivo de dados e fizeram uma hipótese. Mas será que ele já pode afirmar isso? Então como a Paula falou, o segundo passo seria ir a campo para testar isso de alguma maneira. É claro que eles não podiam, porque assim, a interação dessas duas drogas causava um mal súbito e uma morte súbita. Podia matar a pessoa. Então não dá para você fazer esse teste em campo. Por favor, você poderia tomar essas duas drogas. Você vai ficar aqui olhando e tal. Não dá. Então não tinha como fazer. Então o que eles começaram a fazer? Eles foram analisar registros, prontuários eletrônicos de hospitais, de vários hospitais, e conseguiram comprovar que de fato existia esse enfrio combinado. combinado. Está certo? Então isso é para mostrar para vocês o seguinte. Inclusive o título do artigo do cara é Data Driven Prediction. Esse termo Data Driven, ele tem sido muito usado. Está certo? Por que Data Driven? Porque os dados impulsionam a descoberta, impulsionam a análise. Tudo bem? Oi? Qual que é a diferença disso daí e o resto da gente do artigo tradicional? Olha, tem várias coisas. Uma delas é como você constrói o modelo. Está certo? Porque na verdade, você vai ter que construir um modelo que vai pegar como há um comportamento entre os reports das drogas, está certo? E o que você estima que seria o comportamento esperado daquelas drogas comparado com o que você está observando. Então, o modelo para você fazer isso, ele é um pouco mais sofisticado. Não quer dizer que essa é a única forma de você resolver esse problema. Certo? Não é a única maneira de você tratar essa questão. Entendeu? Ou não? Não tem dica isso. Para mim, é um conhecimento muito astrativo. Não, se você ele é. A técnica de imaginação vai pegar técnicas de estatística só por forma que o computador faz. se você não consegue... mas isso aqui não é machine learning. Isso aqui é um teste estatístico. É um modelo de estatístico. É um teste estatístico. É. Por que ele está falando isso de data driven e não fez com estatística perdida? Não, não. Agora eu entendi a pergunta. Eu não tinha entendido. O data driven não tem a ver com usar ou não estatística. Está certo? Não tem a ver. Ele usou estatística. A técnica que ele usou é uma técnica estatística. Não é nem machine learning. É uma técnica estatística. Por que data driven? Essa é a pergunta. Certo? Porque o data driven significa o seguinte. Eu tenho uma massa de dados. E eu quero a partir dessa massa de dados descobrir alguma coisa. Certo? então... 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 você já tem que ter mais ou menos dois hipóteses. E aí você projeta o seu experimento para validar ou não aquela hipótese. Né? Então eu acho que cometas passam de maneira periódica diferente que a gente previu que o começo que ele observou lá na ilha de Galapa na Milano ia passar de novo para aquele de 15 anos. Ele não estava vivo para ver. Mas... passou. Certo? Mas tinha uma hipótese desvalidura. Aqui os caras começaram a analisar os dados a hipótese nem existia. Às vezes por um novo processo de imagem exploratória você começa a olhar os dados e você fala opa tem uma alta correlação e já devem ter quase uma certeza todo mundo cadê-la mas já devem ter barrado naquele site de correlações espuras. Espuras, né? Então sei lá. A chance de você se afogar na banheira tem essa aí, né? Alta correlação suicídio e filmes e hipótese e alta correlação e suicídio e hipótese é. Então, essa é a melhor assim, é algo que os dados mostraram. Você pode escolher se você vai atrás desse ponto ou não. O data-driven também tem a ver com por onde você começa. Tá certo? Por exemplo, vamos imaginar que eu quisesse fazer essa pesquisa sem ter a capacidade de processar dados massivos. Tá certo? Eu não ia nem fazer essa pergunta. Tipo, dada essa base gigantesca de dados que tem trusilhões de registros, tem algum bar aí no meio que faz alguma coisa que não estava esperada? Porque no final, na ponta, quando você chega lá no resultado e eu digo assim, ah, esse medicamento e aquele, em juntos eles estão apresentando um comportamento estranho. Ora, se você participou dos medicamentos e quisesse fazer a pergunta, você não precisava fazer o data-driven. Certo? Você ia pegar os medicamentos, ia fazer, ia olhar talvez até os prontuários e ia concluir alguma coisa. Mas se você não tem quem são os medicamentos, você tem uma massa de dados, aonde é que você vai procurar? Quem? consegue entender ou não? Então, mas note, a palavra data-driven ela não está se opondo à palavra estatística. Aliás, estatística é o que mais se usa em data-driven. São quase sinônimos. E até as técnicas que a gente vai mostrar aqui mais pra frente, muitas delas, a própria aprendizagem de máquina, basicamente é estatística. Certo? Isso é até interessante que o próprio título não relaciona muito bem com os resultados do título, a partir dos dados ele obter esses resultados. Não tem nada falando de arritmia cardíaca dentro do título, não tem nada muito de droga, ou na verdade dá o intervalo de ver ou dá droga em específico, não é que é para o mundo quando você já tem foto de formada. É. Exatamente. Está claro? E no final, o que ele quis publicar nesse artigo é um método. Para ele, claro, descobrir que essas duas juntas matavam as pessoas é importante, mas o que ele queria é mostrar um método. Tá? Beleza? Então, deixa eu só fazer um... eu vou fazer um método. E aí,